Sem pressa, admiro cada linha do teu corpo Seu sorriso me ilumina, seus lábios me deixam louco Eu te aperto, cê me aperta embaixo das cobertas E em seus seios eu já vejo ligado o pisca-alerta Te falo, cê me escuta, me entende, compreende Se paga de bandida e no final sempre se rende E fala que é minha, minha neguinha Mas vamos devagar pra não incomodar vizinho O som estrala nos falantes, a cama bate na parede Diz que taca a boca seca, mas nem reclama mais de sede Tá perfeito? Pra mim não tem defeito Assistimos um filme e você deita no meu peito Linda, como sempre com o cabelo bagunçado Até sem maquiagem quando acorda do meu lado Com cara de sono, me fala que eu sou seu dono Eu sei que não sou rei, mas cê é dona do meu trono É linda, a sua simplicidade me faz se sentir o homem mais feliz dessa cidade É mina, com toda a sinceridade Minha casa vai ser sua casa, então sinta-se à vontade Vem morar comigo, faz dos meus braços seu abrigo Que eu sei que do meu lado cê não vai correr perigo Por isso eu te digo, eu estando contigo Não tô ligando mais pra nada, até com o mundo eu brigo Mas eu não tenho grana, nem sou dono de um banco E pra nós dar um rolê te ofereço o meu fusca branco Mas contigo eu vou ser franco, o bichinho tá meio banco E se tudo correr bem, ele vai pegar no tronco Mas não dá nada, nem vamos se estressar Se na volta não pegar, o guincho vai lá buscar Mas risada nós vai dar, que é só pra contrariar Pelo menos nós vai ter muita história pra contar E eu vou te contar que você nasceu pra mim Você é minha jasmine e eu sou teu aladim Então sobe lá pra cima e se eu demorar me chama Que o tapete voador hoje vai ser nossa cama É linda, a tua simplicidade Me faz se sentir o homem mais feliz dessa cidade É mina, com toda sinceridade Minha casa vai ser sua casa Então sinta-se à vontade É linda, a sua simplicidade Me faz se sentir o homem mais feliz dessa cidade É mina, com toda sinceridade Minha casa vai ser sua casa Então sinta-se à vontade Você lembra de quando a gente se conheceu Que eu gostava da tua amiga e você de um amigo meu Começamos a conversar e veja só o que aconteceu Conquistei seu coração e você conquistou o meu Conheci a sua véia e vi que a sogra era firmeza Te apresentei pra mim e já ficou tudo beleza Que beleza né, que a gente combinou E eu sei que até hoje o simvejoso não gostou E pra quem não gostou, tudo bem, estamos bem O importante é ser feliz e não agradar ninguém O principal a gente já tem, que é uma família linda E dando ao seu lado, mina, é melhor ainda né Seja bem-vinda mais um som do Adriel Me trouxe inspiração e nem cobrou pelo papel Então chega mais pra cá, ouça o que eu vou te dizer Hoje vamos curtir junto que essa aqui é pra você É linda, a tua simplicidade Me faz se sentir o homem mais feliz dessa cidade É mina, com toda sinceridade Minha casa vai ser sua casa Então sinta-se à vontade É linda, a sua simplicidade Me faz se sentir o homem mais feliz dessa cidade É mina, com toda sinceridade Minha casa vai ser sua casa Então sinta-se à vontade Salve, salve, Clef Records Tamo de volta E essa é pra ela Sinta-se à vontade Legenda por Sônia Ruberti